Pins! Pins! Pica-Pins! Pica-Bins! Atenciosos em uma rua movimentada Vamos todos juntos Vamos todos ficar seguros E lembrar de olhar para os lados Vamos parar, atenção Assim ficamos todos seguros Não correr pro meio da rua é perigoso Quando andar de bicicleta por capacete Hoje tem diversão onde é seguro brincar Vamos todos ficar seguros E lembrar de olhar para os lados Vamos parar, atenção Assim ficamos todos seguros Primeiro ficar seguros Vamos todos ter cuidado Então podemos dizer Estamos todos seguros Para poder vibrar Com nossos amigos Vamos todos ficar seguros E lembrar de olhar para os lados Vamos parar, atenção Assim ficamos todos seguros Algumas coisas em nossa casa Não pode encostar Cuidado com o fogão Está muito quente Muitas coisas são afiadas Vamos prestar atenção Cuidado com as escadas Não tropece Com cabos, fios e tomadas Não toque Mas nós podemos ficar Onde é seguro brincar Primeiro ficar seguros Primeiro ficar seguros Vamos todos ter cuidado Seguros seguros